Oi, cadê a princesa Elza? Tá desses balão aqui que eu não tô vendo ela Cadê? Onde é que tá ela que eu não tô vendo em lugar nenhum, gente, hein? Só tô vendo Só tô vendo Um barulho ali Ah, o rabinho lá, o rabinho mexendo lá Ué, gente, vocês viram? Olha só Olha lá, tem um rabinho mexendo lá Cadê? Não sei o que ela tá Vai, filho, levanta os balões pra não ver onde é que ela tá aqui, filho Olha, tá aqui não? Solta os balões de novo aí, filho, pra ver onde é que ela tá Vai, cadê? Ela não viu ela em lugar nenhum Vai, filho, levanta os balões pra não ver agora, hein Oxi, ela tá aí Solta os balões de novo aí, filho, pra não ver Ah, ela tá comendo Novidade, né, Enza? Ela tá comendo Solta os balões de novo aí, filho, pra ver o que vai acontecer Ai, cadê ela mesmo, gente? Cadê ela? Levanta aí, filho, de novo, que eu não tô vendo, filho Oxi Olha, Enza, é mágica, é? A Enza se teleportou Então coloca de novo aí, filho, vamos ver o que tá acontecendo aí Vamos ver, gente, vamos ver Vamos ver, gente, cadê ela? Tô cá Opa Pera Opa Olha lá, olha lá, olha lá, gente, olha lá Olha ali, gente, ela tá ali, gente, ó Escondida atrás dos balões Gente, olha, ela tava atrás dos balões, gente, olha Olha só, gente, o rabinho dela ali Olha só, gente, ó Olha só, gente, agora eu vou filmar aqui dentro dos balões aqui, pra ver Olha ali, gente, olha ali, gente, o rostinho dela, olha 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 aqui, gente, eu vou ver se eu chamo ela, olha Vê se eu chamo ela por aqui, ó Tem uma ração, filho Tem uma ração aí, filho, pra ver? Dá aí, o carocinho, deixa Vamos ver Vamos ver, filho Me dá uma aqui, filho, deixa eu ver se ela sai Me dá uma Deixa eu ver se ela sai aqui Deixa eu ver se tem uma raçãozinha aqui Aqui, ó Olha, olha, gente Ela vindo aqui, gente, olha Olha, gente, ela vindo aqui, ó Olha Olha, gente, eu vou levando aqui pra vocês verem, gente, olha Olha aqui, gente, olha Olha Então, gente, olha Vocês viram, gente? Vocês viram onde é que ela tava? Cadê ela? Cadê ela? Ela não tá aqui Acho que ela desceu Vamos ver se a gente ia achar ela Vamos ver se a gente ia achar de novo Olha Olha, gente, ela tá aqui subindo na cama, gente Ela tava brincando de se esconder, gente, olha Será que ela sobe na cama? Será que ela consegue subir? Tenta botar alguma coisa pra ela subir Tenta colocar, meu amor Olha O que que foi? O que que você quer? Hein? Festeira Olha Coloca lá, filho Uma raçãozinha lá Isso Vamos ver Mostra pra ela direitinho pra mim, filho Olha, gente, ela quer subir na lateral da cama, gente, ó Filho, tira os balão, filho Pra ver se ela sobe Ela tava escondida Tá os balão, gente Olha Vamos ver se ela sobe Olha, gente Viu em cima da cama pra comer, gente Solta aí, filho Os balões em cima dela pra ver Eita Olha só Olha aqui Que sapequice Olha Vou pegar uma raçãozinha aqui, gente, ó Ó A sapequice dela Olha Olha só, gente A sapequice dela Olha só, gente Que sapequice Olha só, gente Olha só a festa dos balão aí, gente, ó E ela tá comendo, né? Ó Tá passando pro lado Olha só ela aqui, gente, ó Olha só É, vai precisar de outro balão De novo, né, Elza? Mas é isso aí, né, gente? Voltamos aí com os vídeos aí Que ela tá com a internet E é isso aí, né? Vamos se inscrever lá no canal lá E um detalhe Gente, é Vamos se inscrever mesmo E vamos ficar no canal, gente Porque Poxa, né? Ela tá ficando chateada Porque tem muitos coleguinhas Que tá se inscrevendo no canal E tá saindo depois Né? Mas é isso aí É É Vocês fazem o que vocês querem, né? A voz de Deus É a voz do A voz do homem É a voz de Deus, né? E é isso aí, gente Fiquem todos na paz Bom descanso E é isso aí Vamos lá Tchau, tchau, gente Tchau 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 Tchau